Eu convido você a assistir essa matéria comigo. Confesso que grande parte das minhas falas é um sentimento pessoal e de revolta com tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Assista, reflita e deixe a sua opinião. O que é difícil, senhor prefeito, é nós chegar amanhã, é o último dia que nós vamos estar trabalhando na rua, domingo é dia nos faz. É nós chegar, pegar o nosso mercado, ir, ficar tirando o saco e falar com o barco, e assim, sim, o palco aí não tem mais serviço. Desde que eu não era barraca, não sei. A minha avó sustenta a família dela, os filhos, os filhos. Então, naquela barraca, não é justo tirar o povo de lá. Uma praça aqui onde era o camelô, local onde ia afundar, foram retirados mais de 80 trabalhadores aqui desta localidade para a criação de uma praça. Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, essa é a realidade, né? Como vocês podem observar, a demolição está acontecendo, né? Vai mostrando ali as imagens. A Prefeitura Municipal de Itapeva, juntamente com a Secretaria de Obras, publicou um edital para licitação de uma construção de uma praça enorme aqui na Praça Furquim Pedroso. E pasmem, o valor desta construção é mais de um milhão de reais. A Santa Casa de Itapeva, prestes a fechar. Gente, é grave o que está acontecendo. Não sou eu que estou dizendo isso. A Irmandade deixou claro isso daí. A situação financeira da Santa Casa é preocupante. A cidade rodeada por mato. Ano passado, finalizamos com a cidade iluminada, com pisca-pisca de Natal, que custou mais de um milhão e duzentos mil reais. E este ano, para fechar com chave de ouro, a construção de mais uma praça. Para que mais praças na cidade? As praças estão cheias de mato, abandonadas. Os parquinhos, todos sujos e quebrados. Para que mais uma praça? Para virar mais um ponto para usuários de droga? Porque as praças hoje, aqui na nossa cidade, estão precisando de limpeza. Onde os moradores dos bairros estão precisando se reunir, pegar a enxada e limpar o mato alto das praças. Ou pagar para alguém ter que limpar. Há cerca de três meses atrás, eu estava na Câmara Municipal de Itapeva, quando um vereador baba-ovo do prefeito me mostrou em seu celular o projeto da tal praça. E lá estava a imagem. E ele me falou assim, Glace, olha que lindo esse projeto. Uma praça bem iluminada, onde era o camelô. Eu fiquei indignada. E a minha única resposta a ele foi assim, Será que agora, finalmente, Itapeva terá uma cracolândia? Pois é. Será que eu vou ter que deixar de ser imparcial e começar a usar um bordão de um outro jornalista? É só no nosso Itapeva. Prefeitura prometendo lotes para a população. Seria ótimo se cumprisse. Mas assim como aconteceu em 2019, em uma administração passada, Foram distribuídas inúmeras senhas para o povo. E sequer uma casa foi contemplada para a população. Será que vão ficar somente em mentiras? Mais uma vez? Será que é por estar próxima às eleições? O povo já não aguenta mais tanta mentira. A Câmara Municipal de Itapeva recebe pedido de cassação contra o prefeito. E acaba em pizza? Toda vez. Amigos e amigas, foi protocolado hoje na Câmara Municipal de Itapeva Dois pedidos de cassação para com o prefeito Mário Tassinari. Primeiro pedido, causa animal. A segunda concessante que foi protocolada hoje é em relação ao camelódromo. Ali foi decretado como patrimônio histórico, patrimônio histórico do município. O que o prefeito fez? Ele destruiu o patrimônio histórico. Assessor do prefeito sendo acusado de corrupção milionária há meses e continua no cargo. Nós mostramos aqui no Itapeva Alerta todo o processo. Foi aberta até mesmo uma investigação pela Câmara Municipal de Itapeva. E até agora, nada aconteceu. Denúncia nessa casa de leis, com alguns prints, onde aparentemente o que acontece tem intervenção em licitação. Combinações com empresas, pegando valores. E ali os valores mencionados são mil reais, dois mil reais, três mil reais, são milhões. 28 milhões, 10 milhões. São intervenções em licitações. Então são denúncias muito graves. Tudo isso só serviu para o assessor do prefeito ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra nós, a imprensa, por dizer sempre a verdade. Até quando vamos aceitar isso, povo itapevense? Se realmente vier uma grande e famosa rede de fast food para cá? O que não tem nada a ver com prefeitura ou com vereadores. Isso vai servir de palco para políticos. Para tentarem mentir para a gente. É coisa para o prefeito dizer. Fui eu que fiz. Fui eu que trouxe. Olá meus amigos, minhas amigas de Itapeva. Feliz de estar investindo aqui no McDonnell, aqui no município. E estão precisando de uma espada. Na rede hoteleira, shopping. Isso, vamos estudar outros projetos. Com certeza, muito feliz com a participação em vocês daqui. Só agradecer. E semana que vem. Acabando de chegar aqui na Assembleia Legislativa, recebi uma ligação que me deixou muito contente. Itapeva vai ter McDonnell. Pois é. Mas não acreditem mais em mentiras. A nossa cidade, que está abandonada, era para ser a maior cidade da região. Não a mais esquecida. Doentes viajando quilômetros para fazer tratamentos de saúde. A saúde está um caos no nosso município. Falta de médicos, falta de cirurgias. Pessoas morrendo. Precisamos dar um basta em tudo isso. Você, que está me acompanhando, acredita que está certo esta situação? Eu lembro como se fosse hoje. Faz cerca de um ano que tudo isso aconteceu. Porque eu acompanhei a luta dos trabalhadores que ficavam aqui no camelô. E naquele momento, onde estava, para eles serem retirados daqui, e depois o camelô foi demolido, A Prefeitura Municipal de Itapeva contratou um engenheiro que emitiu um laudo que dizia que as tubulações aqui debaixo desse local estavam comprometidas e que aqui afundaria a qualquer momento. E nós também acatamos a presidência e acata o pedido do vereador Tarzan e convidamos ao secretário que vem até a tribuna para falar sobre as condições que estão nas galerias, principalmente, onde se localiza hoje o camelô. No caso, tem os laudos aqui. Esse foi o primeiro laudo entregue em março de 2022. Observação e análise. Após a vistoria, a análise, nota que a estrutura não está mais em seu total trabalho dado. Já perdeu a sua estrutura. Tem diversos pontos de oxidação. E aqui foi classificado como estado de danos críticos. Então é o pior caso que nós temos aí. Já se passou um ano, não afundou, está abandonado e agora um projeto para a criação de uma praça que vai custar, com recursos próprios do município, mais de um milhão de reais. Só que nessa reportagem eu citei inúmeros pontos que deveriam ser prioridade da nossa prefeitura, da nossa cidade, saúde. Muitas coisas deveriam estar diferentes. Estamos em pleno século XXI, 2023 e nada acontece. Mas sim, uma praça está para ser construída aqui. Você acha que isso realmente é prioridade da nossa cidade? Tentamos contato com o prefeito Mário Tassinari, através de sua assessoria. Informamos que finalizaríamos esta reportagem na manhã desta quinta-feira. Mas até o momento, não obtivemos nenhum retorno para o prefeito se manifestar ou ser entrevistado para falar sobre o assunto da Praça Furquim Pedroso. Também tentamos contato com a secretária de obras, a Francine, mas ela sequer nos respondeu. Tinto Mário Tassinari, como se tornou a sua assessoria. Também tentamos contato com o prefeito Mário Tassinari. Obrigado.